Bom pessoal, aí tá a criança instalada, beleza? Show de bola nessa máquina aqui, top. E agora então, ó, tá ligado já, já formatei, coloquei o sistema nele, agora ele vai trabalhar mais friozinho aí, tá? Não vai esquentar bastante, beleza? Então, esse é o cara, o M2 React Sync, deixa eu focar aqui, ó, M2 React Sync. Nossa, tá difícil focar hoje, cara. Ó, M2 React Sync da Snowman, tá? Beleza, pessoal?